Tô aqui filmando uns botos aqui, gente. Quando o outro sair, você vai ver. Fimando botos. Olha lá. Olha lá. Pra você seguir uma olhada aí. Olha lá. Três botos tem aqui. E um bobo. Olha ali. Um pertinho do bot. Acho que não conseguiu pegar ele pra ver ele. Todo mundo aqui bobo e eu nos botos. Olha lá. Vai sair lá. Agora peguei ele. Olha lá outro lá. Os golfinhos. Três botos e um bobo filmando. Três botos e dois boboianos. Três botos e um boboiano. Olha nós aí, ó. Olha aqui, rapaz. Olha lá, rapaz. Olha lá, moço. Ei, olha que negócio aí. Olha que alônei com nós aí. Nosso quarto aí, ó. Pronto. 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 Pronto.